Alô galera, eu tô aqui em Costa Baia, no México, pela segunda vez eu vou mergulhar, pela primeira vez eu vou filmar, só que tem que ficar muito esperto, porque tem muito, muito oriço aqui, e pra entrar e pra sair do mar é muito difícil. A onda tá quebrando, mas hoje tá um dia bom, pela segunda vez, eu já vim aqui quatro vezes, mas pela segunda vez, tá bom pra entrar na água, aqui, acho que nem pode mergulhar aqui não, mas acho que hoje estão deixando, sei lá, na primeira vez, gira pra eu sair, então eu vou fazer um vídeo, Costa Maia, México, vamos lá, aqui é muito bom pra ver os monumentos maia, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.